A Falema, que é a feira do livro do autor e editor maranhense, tem o objetivo de divulgar o trabalho desenvolvido por escritores maranhenses. No estande da AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes, cerca de 1.400 obras dos mais variados gêneros, todos livros de autores da terra. Está sendo bastante positivo pela qualidade, a qualidade do que é mostrado, a qualidade daqueles que vêm e que apreciam, então estamos todos parabéns. E não é só a leitura, o evento que acontece em um shopping da capital reúne várias atividades, diferentes formas artísticas. Em uma das praças, no centro do shopping, as belas imagens dos artistas plásticos maranhenses são 22 anos na profissão. Beto, assim como os demais profissionais, com muita habilidade com as mãos, dão forma às verdadeiras obras de arte e apoiam a oportunidade de poder expor os trabalhos. É importante demais, porque a gente precisa da arte. A arte é algo que faz parte do ser humano. O ser humano sem a arte, sem vivenciar a arte no seu dia a dia, ele fica incompleto. E para comemorar os 405 anos de São Luís, aconteceu uma exposição especial, com quadros que mostram os pontos turísticos e as belas paisagens da capital maranhense. Pintura, leitura, cinema. Aqui, vídeos de curta-metragem. O material foi produzido por estudantes de uma escola de São Luís. Uma vez que é uma oportunidade que nós temos de apresentar os trabalhos que desenvolvemos dentro da escola, onde a gente visa a parte cultural, a parte da leitura, muito importante a questão de autonomia com o aluno. Neste outro espaço, ainda dentro do projeto, foi utilizado para a discussão de temas importantes do cotidiano. Um deles, tratado neste final de semana, foi o feminismo. Se a gente não debater isso para ver se muda, eu não sei onde a gente vai parar. E o jovem tem papel primordial para isso. São mais de 200 eventos em 10 dias de feira. Como parte da divulgação, personagens percorrem o shopping. É importantíssimo ter um espaço como esse, onde se divulgue a cultura, o conhecimento, os escritores maranhenses, para que possamos voltar a ser Atenas brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto